Boa tarde a todos os seguidores do canal, aos pouquinhos estamos aumentando, saudações àqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, a esses eu solicito um like, inscrição no canal, compartilhamento, marcação do sininho para receber aquelas novas postagens. A propósito eu venho postando semanalmente contos de terror, afinal nosso canal é dedicado a literatura fantástica e de terror, eu posto narrações de contos tanto de minha autoria, como vai ser o caso hoje, como clássicos do terror, de autores consagrados e periodicamente eu tenho aqui algumas playlists de radiofonizações, vamos dizer assim, que são narrações com efeitos especiais, exatamente na linha das radionovelas dos anos 40 já, 40, 50, 60, 70, eu tenho feito algumas e esse é o conteúdo do canal, sempre o foco, a história de terror. Bem, hoje eu vou dar continuidade a uma série que foi denominada Arquivos B, vocês podem ver aqui nos cards a explicação dessa série, a lógica dela, a sequência dela. Eu postei nas semanas anteriores, tanto a aventura de origem, a série, onde os protagonistas principais morrem e a partir daí um prólogo e depois as aventuras. Eu já postei duas aventuras, o Gritador, ambientado na Serra Gaúcha e na semana passada as Meigas da Vila, uma postagem ambientada no Rio de Janeiro. Hoje, dando sequência, eu vou postar mais uma aventura de pai e filho, essa série Arquivos B é uma sequência de aventuras de pai e filho que viajam pelo Brasil em busca de fatos extraordinários, lendas urbanas e uma mitologia. E hoje, então, eu vou postar uma terceira aventura denominada o Bate-Bola. O Bate-Bola é uma figura típica do Carnaval Carioca, também chamada de Clovis, Bate-Bola ou Clovis. Apesar de, para a maior parte do pessoal lá do Rio de Janeiro, meus conterrâneos cariocas, a maioria não ter muita noção disso, o Clovis ou o Bate-Bola é algo que surge lá no Carnaval. O Bate-Bola é muito comum nos subúrbios da cidade, nos trens e nas manifestações carnavalísticas do subúrbio, que são as mais genuínas hoje em dia, fora do grande esquema do Carnaval. O Bate-Bola, ele tem uma origem na mitologia celta e isso fica muito claro na narrativa, no conto, o Bate-Bola, vocês vão ver, mas assim como muitas outras coisas, essa conexão com o nosso passado, ela não foi apagada, nunca foi de conhecimento da maior parte das pessoas, né? Mas nós vamos nos recuperar. Muito bem, então hoje vamos ter essa terceira aventura da playlist Arquivos B, denominada o Bate-Bola. Maiores explicações sobre o fenômeno Bate-Bola vão aparecer no próprio conto, na própria narrativa. Então vamos lá, espero que vocês gostem, em gostando, like, compartilhamento e comentários, né? Tudo isso ajuda bastante a expansão do canal. Vamos lá, então, espero que gostem. Abraço a todos. O Bate-Bola O telefone tocou insistentemente, uma, duas, dez vezes, inutilmente. Josafá, como sempre acontecia nas noites de inverno, dormia trancado no quarto dos fundos com o aquecedor portátil ligado e praticamente inacessível ao resto do mundo. Só abandonava sua cidadela de calor com o amanhã já bem avançado. Uma sequência inalterável, independente do dia da semana. Naquela quarta-feira, ele fez tudo como sempre, até que no trajeto entre o rádio e a cafeteira, o telefone voltou a tentar invadir sua rotina férrea, mas Josafá não se apressou a atender. Seu irmão e sobrinho já não existiam. Seu filho emigrara para a França há vários anos e dificilmente ligava. Administradores de cartão de crédito, seu banco ou a legião de vendedores de qualquer bagulho simplesmente não tinham peso suficiente para furar a fila e adiar seu café matinal. Num significativo décimo terceiro toque, ele finalmente atendeu. Senhor Machado? Sim, é ele. Quem é que fala? Seu editor, meu caro, como está a nova narrativa? Estamos ansiosos. Como sabes, as meigas fizeram muito sucesso, principalmente aquela bruxinha do fim. Sabia que tem muito leitor que visita o local, a igreja, o espigão, mas nada daquela recepcionista. Isso é ótimo. Pois é, precisamos de mais material. Uma nova história. Você ficou de aprontar a próxima para o mês passado. Sim, sim, está quase pronta. Estou dando uma revisada final, mentiu ele. Muito bom, muito bom. Mas preciso de alguma coisa para divulgação. Qual é o tema? Senhor Machado? Oi, oi. É, é, é sobre o carnaval. É isso. Carnaval. Vou mandar um e-mail com algumas imagens, ok? Josafat tinha se esquecido completamente e agora não lhe restava mais do que escrever, em ritmo acelerado, algo carnavalesco. Mas a menção não viera à sua mente totalmente por acaso. Na arrumação dos quadros de Diego, percebeu entre as telas embrulhadas uma na qual se vislumbrava uma máscara de carnaval estilizada através do papel rasgado. Ao pé da tela, a rubrica de Diego e a data, 7 de fevereiro de 2008. A partir daí, recuperou os arquivos taquigráficos de Marcos, sentando na poltrona da sala com o laptop no lugar exato, seu colo. Já eram quase 4 da tarde, quando começou a tomar forma o novo conto, o bate-bola. O bate-bola. Estamos indo para o rio, pai? No carnaval? Sim, Diego. Já não vamos lá tem tempo. Tua mãe... Ah, deixa pra lá. É passeio ou investigação? Os dois, não é sempre assim? Depois, o rio é sempre muito tranquilo nos feriados. Ao contrário do que todos pensam, nos feriados sai muito mais gente da cidade do que chega. Se ficarmos fora do circuito, não vais querer ir ao pão de açúcar de novo, né? Não. Mas qual é o tema? O carnaval carioca enquanto um zumbi? Até que não seria má ideia. Depois que transformaram o carnaval carioca num produto para turistas, nossa manifestação cultural morreu. Mas todo ano, talvez impulsionada pelo calor, sai da tumba como um zumbi e vai se arrastar nas telas da TV, em busca de cérebros. Mas não acha nada, né? Boa, Diego. Tu sabes o que é um bate-bola? Um clóvis? Pai e filho tinham tomado seu café da manhã bem cedo e já perambulavam pelas vias de Santa Teresa naquela manhã de sexta, 1º de fevereiro, véspera de carnaval. Haviam chegado na noite anterior e tinham se hospedado no lugar de sempre. A velha pousada em formato de castelo, situada estrategicamente numa rua sem saída, bem no coração do charmoso bairro carioca. Marcos sempre dizia que aquele ponto em específico era quase uma obrigação em termos de hospedagem no Rio de Janeiro. Além da beleza do bairro em si, a localização da pousada fornecia algo inestimável nos dias atuais, segurança. O casarão da construção fantasiosa, imitando um solar medieval, ficava numa rua tranquila, fechada nas duas extremidades, formando um semicírculo calçado de paralelepípedos. Apenas moradores e hóspedes tinham autorização para transpor em as guaritas, postadas no início e fim da ruela, a pé ou de carro. Assim, seus ocupantes ficavam bem próximos dos bares e restaurantes das proximidades, podendo alcançá-los facilmente com uma caminhada de uns poucos minutos. Era uma manhã límpida e clara, pouco quente para aquela época do ano. Deve ser por causa do Lamas amanhã. O que, pai? Não estás achando o clima muito mais agradável do que o normal para um verão carioca? É, realmente. Parece que já chegamos no outono. Mas o que tem a ver com... como é? Lamas? Melhor ainda, o que é Lamas? É o mesmo que Luganadas. Ah, certo. Entendi. Nada. A característica não-resposta de Marcos serviu para desatar um par de gargalhadas dos dois amigos que escorreu como a água da noite anterior, paralelepípedos abaixo, na direção do Largo dos Guimarães. A explicação que veio a seguir facilmente informou a Diego que Lamas, ou Lugnadas, comemoração de Lug, era um dos quatro festivais do fogo celtos, junto com o Wimbord, Beltane e Samhain, o famoso Halloween. Lamas é o festival da primeira colheita, dia sagrado, dedicado ao agradar aos deuses, particularmente Lug, por tudo que iremos colher. É também o momento que queimamos tudo o que de ruim passou na figura de pequenos bonecos de palha. Enquanto caminhavam, e Marcos passava as informações ao filho, este discretamente conferia tudo em seu smartphone. Um sorrisinho maroto se desenhou no rosto do rapaz. Ah, sim, legal. Mas acho que você está rateando um pouco, hã? Pelo que vejo aqui, no Pai dos Burros moderno, este festival não acontece em fevereiro, mas em agosto, dessa feita foi o rosto de Marcos que adquiriu o desenho sarcástico, fornecido por um sorriso. A tua proverbial vontade de corrigir precisa ser corrigida ela mesma. Mas tá aqui no... Deve estar mesmo, mas até na web você pode achar algo melhor. Estes festivais são regidos pelo sol, e portanto, dependendo do hemisfério onde estivermos, a data acontece num momento diferente. Se não, são apenas datas, e não momentos cósmicos com profundo significado. É, eu devia saber. Veja, por exemplo, Sam Raimann, o Halloween, que hoje em dia qualquer escolinha comemora sem saber exatamente o quê nem porquê, numa profusão de abóboras, vassouras de bruxa e outros bichos. O festival de encerramento das colheitas, da entrada da metade escura do ano, comemorado em 31 de outubro, às portas do calorão do verão brasileiro. Tudo por aqui é assim, pô, superficial. Talvez seja melhor, pois os espíritos das trevas ficam soltos na noite do 1º de maio, e ninguém nota. Lá no dia 31 de outubro, só entidades de papelão. Mas tem uma coisa que penso que não vais encontrar, nem prestando muita atenção. Por quê? Algo que só existe aqui nas nossas pesquisas. Aham, nos arquivos B. Mas o que seria? Justo o que faz com que nossa caminhada esteja sendo tão agradável, sem aqueles riozinhos de suor escorrendo pelas costas, sem aquela sensação de estar de frente para o forno da padaria. Como tu sabes, a data do carnaval é definida como sendo sete domingos antes da Páscoa, e esta corresponde ao 1º domingo, depois da 1ª lua cheia do outono, primavera no hemisfério norte, lembre-se. Isso todo mundo sabe. Nem todo mundo. Mas o que tem a ver com o clima ameno? A combinação do arranjo celeste que define o Lamas e o carnaval faz com que a cada 4 ou 5 anos essas datas coincidam. Quando isso ocorre, observa-se este abrandamento do clima. Uma saudação à Lúcia é o que está acontecendo este ano. Bem, o importante então é o início da colheita, e não esse tal de Lúcia. Muito pelo contrário. Essa divindade, segundo consta nas antigas tradições celtas, foi quem derrotou os gigantes que exigiam sacrifícios humanos. É exatamente o que nos traz aqui. Como é? Os dois continuaram a descer as ladeiras na direção do centro da cidade, curtindo a sensação bucólica oriunda dos arredores. Pareciam flutuar numa outra época. Apenas ao chegarem à estação do Corvelo, Marcos quebrou o silêncio. Não cheguei a te falar, mas recebi um e-mail do velho Bertoldo. Teu amigo lá de Brasília? Sim, ele mesmo pedindo ajuda. Ajuda? Te lembras da filha mais nova deles, a Tininha? Sim, claro que lembro. Não foi viver em Andorra? Pelo menos essa era a ideia, mas algo não funcionou bem assim. Ela iria para a Europa com o namorado num voo partindo aqui do Rio no domingo passado, mas não chegaram a embarcar e muito menos chegaram em Barcelona, de onde iriam de carro para Andorra. Bertoldo não avisou a polícia? Não, não. Parece que recebeu um telefonema da Tininha. Um estranho telefonema. Por que estranho? Ela parecia preocupada, em pânico mesmo. E a ligação foi bruscamente interrompida por alguém. Esse alguém falava uma língua do qual o Bertoldo não conseguiu entender bolhufos. E olha que ele é um poliglota, hein? O que exclui a maioria das línguas mais manjadas. Uma pista, porém, ele conseguiu pescar. Qual? Um nome. Balor. Temos também uma ponta do fio da meada aqui. Sabes onde Tininha e o namorado se hospedaram aqui no Rio? Hum, não. Sim, já deve ter sacado. Aqui no castelinho. Provavelmente fruto das minhas antigas dicas de turismo para o seu pai. Interessantíssimo. Mas isso está mais para teatro de mistério do que para arquivos B. Hum, mais ou menos. Já estávamos programando um estudo sobre os bate-bola, não é? Na realidade, está tudo interligado, como já vais ver. Tinham chegado ao Largo do Curvelo, onde a antiga estação dos Bondes fora adaptada para servir de bar. A direita do bar e estação, um imponente casarão ladeando uma pequenina praça debruçada sobre a Baía de Guanabara, ao longe. Pai e filho resolveram se sentar num banco de cimento, sorvendo gulosamente a vista de cartão postal, resplandecente no horizonte como uma safira. Mas o que os clóvis tem a ver com o festival do fogo? O clóvis, ou bate-bola, é uma antiga tradição celta trazida para o Brasil pelos portugueses, os nortenhos e os galegos, e que se enraizou no carnaval, mesmo não tendo nada a ver com ele. Nas terras galáicas, representavam a figura do rei por um dia, indispensável em festivais como o Lamas e... E... E em sacrifícios humanos? Peraí, pai, é uma contradição. Como assim? O tal Lúrgui adorado no Lamas não havia derrotado os gigantes que recebiam esses tais sacrifícios humanos? Esse fato não significa que os sacrifícios deixaram de existir. Talvez só tenham mudado de homenageado. Lembre-se de que o Lamas tem o foco no descarte do passado, através do fogo. Tudo que não queremos mais. Tudo ou todos. Aham. Os sacrifícios são peça importantíssima em qualquer celebração. De espigas de milho a galinhas, porcos, a seres humanos. Mas os mais desejáveis são certos seres humanos. Como assim? Pessoas especiais, com características particulares. Ah, já sei. Virgens? Claro que não, Diego. Se isso fosse essencial, não daria para fazer quase sacrifício nenhum. A característica mais desejável é a fé. Realmente, haja fé para se sacrificar pela comunidade. Não, não. Você não entendeu. O mais desejável, como oferenda, é alguém profundamente crente em outros deuses. Deuses de outras origens. E o bate-bola? Bem, ao que parece, lhe era reservado um papel de celebrante das cerimônias. Eu vi um filme onde o tal rei, por um dia, era justamente a oferenda. Bem, no fim de contas, a honra seria a mesma, não é? Vamos almoçar? Estou com uma fome. Que dá? Que tal a Dega Alemã? Em mais uma horinha de caminhada pelas velhas ruas de Santa Tereza, e os dois chegavam ao pequeno e acolhedor restaurante. Não mais do que quatro mesas de madeira escura, espremidas entre a parede e o alto balcão, com as alavancas de chope. Pendurada nas paredes, uma infinidade de objetos, sem qualquer conexão entre si, supostamente para decorar e dar um ar germânico. Canecas de vinho, fotos antigas do bairro, bolachas de chope, latinhas e garrafas de cerveja de todas as procedências, e por aí afora. Ainda não haviam outros fregueses, e assim foi fácil se instalar. O velho garçom de palitoque, fura branco um dia, logo se apressou a atendê-los, e a partir daí iniciou-se a clássica procissão de salsichas, pães pretos, patês e costeletos. Todos velhos conhecidos de marcos, e como sempre, escoltados por garotos. Meios copos de chope. Sim, nenhum carioca legítimo impediria chope em copos grandes, fáceis vítimas do calor da cidade. No lado de fora, a tradicional trilha sonora do sino dos bondes, do ruído das rodas gritando com o contato dos trilhos. Começava a ser complementada pelos característicos sons carnavalescos. E a Tininha, não acha melhor avisar a polícia? Se o pai dela não quis, de qualquer forma, ontem, quando assinávamos nosso registro na pousada, eu dei uma boa olhada nas páginas anteriores e não vi nada. Ela e o namorado podem ter posto outros nomes, não é? Sim, sim, claro, mas nem assim. Os casais que entraram lá desde a partida de Tininha de Brasília ainda estão na pousada. Não podem ser eles, é claro, pois o Bertoldo teria conseguido o contato. Das duas, uma. Ou já partiram de lá, ou... Bem, você disse que ligou pro pai, não é? Pro celular dele, não é certo? Sim, daí? Daí que ele ficou com o número gravado. Claro que ficou, é da pousada. Natural, pois eles tinham uma reserva. Assim, sabemos que no sábado passado, véspera da viagem deles pra Barcelona, ela ainda estava na pousada. O esquisito é não ter registro de entrada e, por isso mesmo, não vai adiantar indagar o pessoal de lá. Mas algum vestígio tem que ter ficado. Que estamos esperando? Chega de salsicha, vamos voltar pra pousada, pai? Deixa os bate-bola, os sacrifícios humanos pra depois? É, tem razão. E talvez nem tenhamos que deixar nada pra depois, afinal. No regresso à pousada, a intenção da dupla era pegar um dos putorescos bundinhos amarelos, mas nem sinal de nenhum em serviço. De qualquer forma, uma massa humana já se vislumbrava uns 200 metros à frente, bloqueando a rua Almirante Alexandrino logo após a turma. Um bloco carnavalesco, com certeza. Precisariam nadar naquelas ondas humanas que os separavam de seu destino. No meio da multidão, um enorme boneco multicor e sem braços parecia chamá-los a participar da festa. Ostentavam um sorriso pintado e grandes olhos esbugalhados, formando um rosto de expressão, a um só tempo inocente e sensual. As fitas de cetim que faziam às vezes de roupa do enorme folião, dançavam eroticamente ao sabor do vento suave. É o bloco das carmelitas, Diego. Mas deve ser um ensaio, pois ele só sai mesmo na terça. O nome parece um pouco meio assim, sem propósito. Diz a lenda que uma das monjas fugia do convento nos dias de carnaval para se divertir um pouco. As carmelitas descalças viviam ali, em quase completo isolamento. Na verdade, ainda vivem. Sabe como é? É aquele convento logo abaixo do corvelo? Não, não, não. O das carmelitas fica no fim do aqueduto, por onde os bondes chegam aqui em cima. É o convento de Santa Tereza, construído em 1750, em cima de uma capelinha de 1620. Pelas minhas pesquisas, a história da monja é um pouco diferente e é anterior ao próprio carnaval, já que este só começou mesmo em fins do século XIX. Mas isso é assunto para outros arquivos B. Em poucos minutos, a dupla já mergulhara no mar revolto da folia, sentidos alterados completamente pelo som, luz e cheiros daquela massa humana. Quase uma possessão. Diabos, bebês gigantes e barbados, mulheres seminuas, máscaras de todos os tipos e qualidades, sem falar dos múltiplos bate-bolas que pareciam vigiá-los por todos os lados. O forte cheiro de suor e a caótica trilha sonora faziam as vezes de tela onde o típico retrato da cultura carioca surgia indelével. Um calafrio percorre o corpo de Diego ao sentir seu rosto acariciado por uma fita de cetim vermelho, um dos inúmeros tentáculos do gigante sorridente de sorriso idiota. Num período de tempo indefinível, os dois emergem daquele mar sensorial com a impressão de quem chega na areia após um quase-afogamento na arrebentação. Estavam no Largo dos Guimarães, a poucas centenas de metros da pousada. Mais um par de quebradas à esquerda e à direita e os sonhos da festa ficaram para trás, surgindo imponente o pastiche de castelo medieval. Empurrando o pesado portão de ferro, adentraram ao pequeno pátio de pedra habitado por plantas diversas, com destaque para uma romanzeira em plena produção. Além do pátio, passando-se por um pequeno portão de madeira, abria-se um amplo terraço de onde a deslumbrante vista da cidade maravilhosa se descortinava. Ali era servido o café da manhã da pousada. Naquela hora da tarde, não mais que dois imensos e velhos mastins perambulavam pelo local. Marcos e Diego sentaram-se num dos diversos bancos de madeira postados à beira do mirante e começaram a traçar seus planos de investigação. Teriam os próximos quatro dias para chegar ao paradeiro de Tininha. A lógica era simples. Primeiro, aproveitaram o resto da sexta-feira perambulando pela pousada, quando a maior parte dos hóspedes estaria na rua, bem como os funcionários. O funcionamento ali baseava-se na ideia do sirva-se você mesmo. E, portanto, a probabilidade de encontrar algum funcionário só era grande de manhã, quando o desjejum era servido. Após esse horário, qualquer coisa que alguém precisasse pegava diretamente na cozinha ou na dispensa. A partir do sábado, tudo dependeria de algum fio da meada que pudessem encontrar. Caso contrário, lhe restaria apenas aproveitar o carnaval. Então, pai, o que pretende fazer? Entrar nos quartos? Não, não precisa. Não em todos, pelo menos. Aqui existem oito quartos. Quatro no nível da rua e quatro em cima. Por onde se chega através daquela escada de pedra externa. Bem ali, ao lado da romanzeira. Quando fiz o check-in, reparei que sete desses quartos estão ocupados há algum tempo. Ela não poderia ter ficado em nenhum deles. Sobra um, que me disseram que está sem condições de uso. Este podemos investigar sem problemas. E também em todo o resto da pousada, claro. E o celular? Que celular, Diego? Ela tem celular, não tem? Deve ter, mas já te disse que ligou para o pai dela do fixo daqui da pousada mesmo. Sei, não falo de ligações, mas já checaste o Face? O quê? Qualquer um em viagem de férias, mas ainda a caminho da Europa não deixaria de postar alguma coisa, não é? Brilhante, garoto. Vamos ver agora mesmo. Realmente, sumir hoje em dia não é tarefa fácil. Em poucos minutos, o rastro da moça, desde sua partida de Brasília até a chegada do Rio, estava perfeitamente verificado. Fotos mais ou menos convencionais de turista, selfies em profusão, emocionantes registros de lanches em aeroporto e coisas assim. A prosaica sequência de fotos terminava de forma muito estranha. A última postagem era uma tomada fotográfica de baixa resolução, certamente noturna. Parecia capturar um sobrado antigo, com três janelas às escuras e uma delas iluminada. O retângulo de luz amarelada, mesmo ampliado, não permitia grande precisar. Esse sobrado... É esse... é... é esse bem em frente da pousada. E veja, Diego, pelo ângulo da foto, foi tirado de cima pra baixo, diretamente em frente. Eu diria... Claro! Foi tirado do andar de cima da pousada. Aposto que daquele quarto vago. Sim, fica em frente dessa janela iluminada, no outro lado da rua. Mas tem algo ali que não dá pra saber exatamente o que é. Tua vista que não tá boa, pai. Olha só, vou ampliar mais um pouco. Pra mim, é... um bate-bola! Aquele fio de pista, uma foto mal tirada por celular, com alguma coisa ou alguém no interior de um pardeiro, não parecia lá muito prometedor. Entretanto, dois pontos eram indiscutivelmente sólidos. A foto fora tirada pelo celular de Tininha. E na véspera do dia em que ela e seu namorado deveriam viajar pra Espanha. E o celular dele, Candy, do namorado da Tininha, as postagens dele, quero dizer. Bertoldo já havia checado isso. Parece que o cara era meio... pós-moderno. Um judeu a ver essas novidades do mundo atual. E chegar em misticismos, cabala, esse tipo de coisa. Fazia questão de não usar celular. Não tinha conta nas redes sociais. Sabe como é o tipo, né? Só temos essa foto aqui pra seguir. Bem, recapitulando. Não há registro da entrada do casal aqui na pousada. Mas sabemos que estiveram aqui, certo? Certo. Não ficaram em um dos quartos. Portanto, só podem ter ficado naquele em obras lá em cima. Certo? Certo. De onde ela tirou a foto do pardeiro, não é? Vamos lá, então? Vamos, vamos. Mas antes, ainda podemos tentar obter mais alguma informação por aqui mesmo. Parece que tem gente lá na cozinha. Ó. Na cozinha que se abria ao pátio do café da manhã. Podia-se perceber alguém trabalhando. A dupla, simulando a busca por alguma coisa para comer, tratou de estabelecer conversa com a jovem que recolhia garrafas de água mineral da velha geladeira. Não mais que dezesseis anos, pensou Marcos. Na certa, arrumadeira repondo água nos quartos. Caso tivesse a sorte dela ter trabalhado no fim de semana anterior, talvez pudessem dar mais consistência ao frágil fio da miada que tinham em mãos. Mas tinham que aproveitar a oportunidade, pois a pressa na arrumação das águas na bandeja indicava algum ensaio ou baile para aquela noite. Olá, o quarto lá de cima já ficou pronto? Perguntou Marcos, do seu pestão. Como é que é? É, nós estamos no quarto 1 aqui embaixo, mas o gerente me disse que aquele lá de cima à direita ficava pronto hoje. É o meu favorito, sabe? É, não sei não, senhor. Para mim, ele não estava mais nem em uso. Só esta semana que o patrão abriu uma exceção. Um casalzinho que ia viajar em breve ficou lá. Mas foram uns poucos dias. Nem vi quando eles partiram. Acho que na quarta passada, e também não me mandaram arrumar o quarto. Acho que acabaram ficando de favor. Mas também quem ia pagar para ficar naquela sujeirada. A mesa do café da manhã nunca foi posta para eles. Hum, hum. Ah, sim. Outra coisa. Aquele casarão bem em frente, a pousada, está ocupado? Claro. É a casa da dona Augusta. Uma velha carola que só vem vendo. Não vai nunca à igreja, mas parece que tem uma capela ou coisa parecida lá na casa. Ela mora sozinha? Não, não. Mora lá com o marido, seu agenô. Eita, homem mal encarado. Eles quase não saem de casa. Quando precisam de algo, alguém entrega. Vão ver alguma coisa a mais? O quarto de vocês já está arrumado. Estou indo lá levar água. Se estiverem indo para lá, já podem levar. Beleza. Pode deixar. Muito obrigado pelas informações. E desculpe atrasá-la, hein? Acho que vamos ficar aqui embaixo mesmo. Deixa que levamos as águas. Como é mesmo seu nome? Acho que não vamos encontrar nada aqui, pai. Bem, uma coisa já está vista. E é bem estranho. O quê? As duas camas. Sim, e daí? Veja que uma está desarrumada, mas com lençol e travesseiro e a outra não. Não eram dois? Realmente. Bem, Diego. Vamos dar uma olhada no que esta camada de pó nos tem a dizer. Poeira acumulada é sempre muito indiscreta, não é? Veja você, já que minha vista está uma merda. Vou abrir a porta para entrar mais luz e fico atento lá fora a visitantes inoportunos. Assim, os olhos jovens do rapaz passaram a esquadrinhar tudo o que o diário de poeira tinha para revelar. Para começo, dois pares de pegadas, um grande e outro bem menor, mas com uma peculiaridade. As pegadas maiores se restringiam à área próxima à porta, enquanto que as outras andaram por todo o quarto, principalmente junto da cama, com lençóis e perto da janela. Sobre a arca, uma área limpa, vagamente retangular, se destacava. O interior da arca, tão vazio quanto o orçamento federal. No chão, ao lado desta, por trás das cortinas, uma tomada é enegrecida por um curto-circuito recente. Nada mais pode ser colhido. Por Diego, que então retornou ao saguão. Mas nem sinal de Marcos. Onde teria se metido? Não sem uma ponta de preocupação, o rapaz desceu ao quarto do primeiro andar. Ainda ali, nada. Onde estaria seu pai? Próxima à parada, o quintal do café da manhã. A noite já caída, e o perfume das flores desceram sobre o agradável espaço. Refestelado no banco do mirante, lá estava Marcos apreciando a vista. Milhares de luzinhas enfeitavam a paisagem, e ele chamou seu filho com a mão livre. A outra segurava uma caipirinha. E então, que informações temos? Estava preocupado. Não tem ninguém por aqui. Daí resolvi preparar alguma coisa pra nós. A tua tá ali no parapeito. Sob o olhar de aprovação do pai, Diego repassou tudo o que pôde extrair da cuidadosa observação que quiser, bem como suas conclusões preliminares. De tudo que sabemos, Tininha e o namorado estiveram realmente aqui, e saíram em algum momento entre o sábado passado e hoje. Sabemos também que não viajaram, e isso é tudo, creio eu. Enquanto fuçavas na poeira, eu liguei pro Bertoldo. Tinha um detalhe que me incomodava. Qual? Quem recomendou a pousada? Como te disse, achava que tinham surgido de minhas dicas de viagem, mas não foi nada disso. Foi o próprio namorado quem sugeriu ficarem aqui. Certo, mas e daí? Isso muda muita coisa. Mas vamos recapitular o que temos até agora. Os dois chegaram aqui na semana passada, mas por algum motivo não utilizaram a reserva que haviam feito, certo? Certo. Certo? Sim, claro. A reserva existia, mas deve ter sido cancelada. Isso está claro. Por alguma razão, o namorado queria vir pra cá, mas sem ficar oficialmente aqui, apagando os rastros. Muito é porque. Não era mais fácil vir sem avisar o local da hospedagem? Bertoldo não iria concordar, acharia estranho. De qualquer forma, vamos adiante. Só vale a pena esboçar uma teoria depois de considerar tudo o que sabemos. Ficaram naquele quarto, mas só ela pernoitou lá. Antes que pergunte, só uma cama foi arrumada e depois desarrumada, além das pegadas grandes não estarem senão na entrada do quarto. Então, certo. E o cara? Pra onde foi? Podemos verificar como dono da pousada, não? Por enquanto não. Vamos ver até onde podemos avançar sem abrir a guarda. Um antigo chefe meu sempre dizia, informação nunca é demais e devemos guardá-la só pra nós. Até agora ninguém pode nos ligar ao casalzinho. É seguro dizer também que o namorado deixou a menina naquele quarto e foi pra algum lugar. Muito esquisito pra um casal apaixonado, não acha-se? É, bastante. Mas parece que chegamos num beco sem saída. Nem tanto, Diego. Nesse ponto é que se encaixa o celular. Celular? Aquela última foto que a Tininha postou foi tirada no dia 30 e pela falta de iluminação e tamanho das sombras dá pra chutar que era de madrugada, já que os lampiões de rua estão apagados. Entre quatro e cinco da manhã, provavelmente, após a noite que ela passou no quarto, esperando pelo namorado. Aqui temos a continuação do fio da meada, algo mais estranho ainda. O quê? O bate-bola da foto. Mas as ruas do Rio estão cheias de bate-bolas, ó. Não no sábado passado. Ou já tinha gente ensaiando pro bloco, ou então... Não era um bate-bola normal? Sim, lembre-se que este ano, o Lugnazade cai exatamente no dia 5, terça de carnaval. Um rei por um dia se encaixaria como uma luva este ano. Acho que o namorado da Tininha queria estar mesmo aqui, e não nada em Andorra. Assim, tudo aponta pro... Casarão de fronte, é claro. Mas ainda temos quatro dias de pesquisa pela frente. Hoje ainda é sábado. E ou muito me engano, ou tudo acontecerá na terça. Tudo? Num carnaval dos mais atípicos, os dois passaram os próximos dias em fornavos na pousada. Furiosamente pesquisando na web e em contatos telefônicos, parando apenas para comer nos muitos botecos das redondezas. A massa crítica de informações já tinha atingido um estágio avançado, e começava a se organizar por si mesma em torno de um quadro sinistro. Como se fosse um quebra-cabeças com vida própria. Marcos e Diego examinavam um diagrama desenhado numa folha de cartolina, onde haviam reunido todas as informações que pudessem obter até aquele momento. Tininha. Nada boba. Já havia vivido na Europa. Não é do tipo apaixonado. Namorado misterioso. Poucos dados disponíveis. Viver a infância no Rio sem emprego fixo. Estadia no Rio. Chegaram na sexta, 25 de janeiro. Último pernoite na pousada, na terça, 29 de janeiro. Foto do casarão. Quarta, 30 de janeiro. Voos. Dois bilhetes em econômica pela Ibéria. Domingo, 27 de janeiro. Reservas canceladas na quinta, 24 de janeiro. Registro da estadia na pousada. Nenhum. Casarão. Aparentemente vazio. Quintal ao fundo. Próximo passo. Visita ao casarão. Amanhã da terça-feira, apresentou-se chuvosa aos foliões. O característico calor de fevereiro estava bastante amortecido. Quase um maio. O plano traçado por pai e filho estabelecia algumas caminhadas. Um almoço nordestino no Arnaldo. E a partir da tarde, uma vigilância do casarão dividida entre eles. Enquanto Marcos tentaria entrar lá, Diego ficaria no quarto vazio, de olho no que se passasse em frente e dentro da pousada. A ligá-los apenas o WhatsApp. Dessa forma, qualquer coisa que desse errado permitiria alguma ação de um ou de outro. O essencial era que tudo estivesse esclarecido até às 22 horas, auge do Festival do Fogo. Ao mesmo tempo, alguma escola de samba estaria desfilando no sambódromo e centenas de blocos ocupariam as ruas da cidade. Algo de muito ruim estava para acontecer. Quando Marcos ganhou a rua, já passavam das quatro horas, pois a carne de sol de demandara algum tempo para se despedir. Nesse momento, Diego já se encontrava a postos, embrulhado nas cortinas do quarto vazio. Uma discreta fresta da janela permitia vigiar tudo que se passava no casarão à frente da pousada. Era uma construção de um só pavimento, pintura branca em mau estado, com duas janelas voltadas para a rua, ambas fechadas. Um portão de ferro à esquerda dava acesso à residência e encontrava-se igualmente serrada. Em alguns momentos, Diego vislumbrou seu pai na calçada oposta, como que passeando na rua de pedras irregulares. Mais uns momentos e algumas olhadelas para ambos os lados e a fraca resistência do portão de ferro estava vencida e a figura de Marcos perdida na escuridão. Se não tivesse sido fiscal, poderia ter sido ladrão, pensou Diego. Sons carnavalescos ao longe e sombras negras a crescer sobrenaturalmente pela rua formavam um quadro estranho e real. De súbito, o prosaico a subiu do WhatsApp e quebrou o encanto, quase derrubando o celular da mão de Diego. Vem cá, dizia o texto. O portão de ferro do casarão parecia fechado, mas a lingueta quadrada estava saltada para fora. Diego entrou num escuro corredor, repondo o portão em seu lugar e avançou pelo caminho estreito, atraído pelo fraco brilho esverdeado de um quadrado que parecia um enorme vagalume ao fundo, o celular de Marcos. À direita da passagem, numa porta fechada a emitir uma luzinha irregular pelo espaço junto ao chão. A mesma iluminação bruxuliante vazava pela base do portão de madeira no fim do corredor, apenas um pouco mais forte. Nada acontece lá na pousada, certo? Nada. Ninguém. Aqui também parece não haver vivalmo. O casal de velhos na certa não está em nenhum bloco. Tem luz na casa, aqui na frente e também no quintal. E esse som, ouça, pai, vem lá do fundo, parece confirmar minhas suspeitas. Apesar das portas fechadas, era perceptível um ligeiro creptar, algo como folhas secas, pisadas ou grimpa queimando numa lareira. Ouvidos colados à madeira úmida do portão do final do corredor, acrescentavam mais detalhes. Passos indo e vindo, e o que parecia um murmúrio ou canto. Pela mente dos dois, simultaneamente passaram as terríveis imagens que faltavam no quebra-cabeça. Intuitivamente, Marcos segurou o braço do filho antes que ele irrompesse através do portão, puxando-o para trás na direção da porta lateral. Mas pai! Já sei, já sei. Chegamos à mesma conclusão, é claro. Então, perder um minuto pode ser fatal? Calma, veja, são ainda oito horas. Estão ainda nos preparativos iniciais. Acho prudente. Uma parada intermediária antes do quintal. Espera aí. Os dois examinaram a porta lateral. Apesar da luz fraca que se infiltrava por baixo, o silêncio era absoluto, indicando estar vazio o cômodo atrás da porta. Ademais, não parecia trancada. Com todo o cuidado e com a cumplicidade dos silenciosos gonzos, a dupla ganhou o interior sombrio. Uma sala grande, forrada com um pesado cortinado verde, que cobria todas as paredes, inclusive uma passagem que levava ao próximo cômodo, bem em frente à entrada exterior. À direita desta passagem, uma mesa de madeira crua e pesada, encostada à parede, coalhada dos mais diversos objetos. Livros, taças, velas, algumas apagadas, outras já no fim de suas vidas. em destaque no centro da mesa, ou melhor dito, do altar, uma estatueta negra, representando uma figura antropomórfica dotada de chifres como um ser. Uma almofariz continha restos de algum pergaminho amarelecido, agrupando dois conjuntos de dados, à semelhança de mapas astrais. Ligando-os um diagrama celeste, referente à data do dia, 5 de fevereiro de 2008. O primeiro mapa astral, coroado por uma estrela de Davi, retratava o aspecto do céu em 5 de fevereiro de 1980, e o segundo, 5 de fevereiro de 1930, ostentava um crucifixo. Tudo se encaixa? Veja, Diego. Dois mapas astrais. E daí? Duas pessoas que aniversariam hoje, em um mapa de compatibilidade. Seria o casal de namorados? Hum, não, não. A compatibilidade está calculada para a data de hoje, e não entre eles. Ademais, as datas de nascimento, veja, 1980, 1930, o raciocínio e a surpreendente implicação do mesmo, foram interrompidos ainda na mente de Marcos pelo som de passos, vindos do quintal nos fundos da casa. Sem tempo para mais nada, os dois apenas lograram mergulhar na escuridão do quarto ao lado do altar, colando-se à parede junto à janela. Antes que pudessem se adaptar às trevas, a única sensação que lhe chegava era um ruído baixinho, semelhante a pequenos guizos metálicos, por vezes entremeados de murmúrios humanos. Em mais alguns minutos, a cortina que fazia às vezes de porta abriu-se de chofe, delineando um perfil, um perfil humano, contra o brilho da luz às suas costas. A pessoa parecia coberta até aos pés com uma longa túnica, e caminhou com segurança na direção da parede oposta, a despeito da escuridão reinante, e enquanto entoava um cântico indecifrado. Os olhos de Marcos e Diego, já afeitos à penumbra, perceberam que a pessoa se dirigia a uma grande cama de casal, onde dois vultos jaziam. Auxiliado pelo recém-chegado, um dos vultos levanta-se e caminha tropegamente, produzindo os mesmos sons de guizos ao caminhar. Não emite qualquer som. Ouve-se apenas o mesmo cântico de antes, de cuja algaravia, a única expressão compreensível é «baleros». Os dois seguem para fora do quarto, como numa procissão. Aproveitando-se do pouco tempo que se lhes oferecia, Marcos e Diego apressaram-se até o catre, onde a outra figura continuava deitada. Estava sem dúvida viva, pois murmurava, ainda que de forma fraca. Ao retirarem o surrado lençol que cobria o corpo, um bate-bola inerte, sem a máscara, com um rosto de expressão aparvalhada de uma velha. O único sinal vital, um ligeiro movimento de olhos a transmitir pavor e muda súplica. Antes, porém, que Diego e Marcos pudessem fazer qualquer coisa, o som de passos fora do quarto lhe chegaram novamente, fazendo-os buscar refúgio uma vez mais no fundo escuro próximo à janela. A procissão de há poucos minutos é reencenada, deixando o pai e filho a sós na escuridão. Dona Augusta? Claro. E a outra? Tininha? Venha, não temos mais tempo a perder. Agora é a hora para alguma ação. Já são nove horas. A urgência, determinada pelo inapelável andar do tempo, precisava ser equilibrada pelo cuidado. Caso fossem percebidos, tudo estaria perdido. Certificando-se de que não havia ninguém na sala do altar, os dois sorrateiramente retornaram ao corredor externo. O portão de madeira que o separava, pelo quintal dos fundos, aberto. Agachados, podiam vislumbrar a bizarra cena. O quintal ocupava cerca de cem metros quadrados de piso de terra abatida. Em seu centro, um grande boneco de madeira com aproximados quatro metros de altura e aparência vagamente humana, não fosse pelo par de chifres de cerco. A estrutura continha, na parte inferior, uma espécie de jaula, de onde dois pares de mãos, agarradas às toscas grades, se destacavam. Em êxtase místico, à frente da figura, um velho inteiramente vestido de branco, falava e cantava ao mesmo tempo. Baleros, ó letal, recebei minhas oferendas. Serás a minha última. São por demais aceitáveis. Exijo a recompensa máxima. Representantes perfeitos de infiéis crentes em deuses inexistentes. Antigos celebrantes, agora a caminho de se reunirem a vós. Aceitai, ó baleros, e limpai-me de todas as mazelas de meu corpo. O tempo parecia não guardar mais qualquer proporcionalidade, ora avançando rápido, ora aparecendo suspenso. Marcos e Diego não despregavam o olho das duas patéticas figuras aprisionadas no interior do boneco de madeira. Uma, a velha, sem máscara, e a outra, completamente fantasiada de clóvis, com vistosa máscara azul. O celebrante, ao acender uma tocha, indicou que as vinte e duas horas eram chegadas. À vista das chamas, a velha apareceu desfalecer, sumindo atrás das ripas que os prendiam. Seu companheiro de infortúnio, num débil ato de reação, arrancou sua máscara, ainda sem conseguir emitir qualquer som. No último momento em que em alguma ação ainda era possível, o celular de Marcos vibra em seu bolso. Tininha. Uma mensagem de texto brilhava no escuro. Deixe-o. Ele merece. O olhar da dupla, deslocando-se da tela do aparelho para a prisão de madeira já dominada pelas línguas de fogo, vislumbra o rosto do homem, já sem máscara, contorcido pelo pavor, mas ainda incapaz de gritar ou tentar salvar-se. Ajoelhado à sua frente, o homem de branco parece rezar. Pouco resta a ser feito, pois a combustão avança incontrolável. Sequer um grito de dor é ouvido. Apenas o rugido do fogo, acompanhado pelo histérico estalar das achas de madeira. Marcos e Diego abandonam o casarão rapidamente, deixando às suas costas o som característico do colapso da estrutura de madeira já destruída pelas chamas. Na rua, tomada de foliões, passa um alegre bloco de carnaval, no qual se destaca a figura de um bate-borro, vestido de vermelho. Pela estatura e arredondado das formas, evidentemente uma mulher. A cena para todos ao seu redor, e em dado momento, fixa suas atenções em Marcos e Diego, ambos já de volta à pousada. Na janela do casarão, um homem de seus 30 anos, presumíveis, assiste ao desfile com evidente alegria. Na mão, uma máscara de Clóvis, indicando sua intenção de juntar-se mais tarde aos festejos. Aos poucos, a grande serpente humana percorre o resto da rua, perdendo-se na curva adiante. Morrem lentamente os sons na noite de Lugnadas. Que Deus te leve nas mãos, mas não aperte demais os dedos. E aí Meus E aí E aí Tchau.